Caminhando pela maré, você já deve ter notado que há muitos pontos de acúmulo de lixo e isso se justifica por inúmeros fatores. Um deles é a dificuldade da Cunlourdes estar fazendo esse recolhimento de forma integral, seja pela quantidade baixa de agentes de limpeza e equipamentos encaminhados para essa área, seja pela dificuldade de acesso dos caminhões na maior parte das ruas. Um dos fatores que determina onde esse lixo vai se acumular é o trânsito dos próprios moradores dentro do território. As ruas com maior fluxo de pessoas e os pontos onde a maior parte dos moradores passam para ir ao trabalho, que são as ruas perpendiculares à Avenida Brasil, são os pontos que costumam abrigar essas montanhas de lixo. Também notamos que os locais com maior número de violações de direitos em relação à segurança pública são os que sofrem mais com os problemas do lixo, não só o residencial, mas do comércio também. Esse acúmulo de lixo nas ruas também gera obstrução dos bueiros para escoamento da água, intensificando inundações e entupimento do esgoto. O lixo orgânico, como o resto de comida, quando acumulado nas vias públicas, também são um grande problema para a população. Em torno de 55% das demandas da Central de Atendimento ao Cidadão na Maré são relacionadas à proliferação de ruedores. Saiba mais sobre essa dinâmica do lixo na Maré. Vem com a gente no nosso quarto encontro de saneamento. O première ano é um companheiro que instala a música natural. Só o lado de 6 anos são conhe announcements do lixo para embora de bum e cará Theirio. Quando casa Mary confessava com a gente nofo de baixo do sul da maquina do ladrão, podemos investir em superáxFтак Boa noite. Vamos aos nossos bais ag dostos de sprite Letras!